Uma discussão por conta de uma dívida virou caso de polícia aqui no município de Joara nesse último sábado, dia 18 de junho. Segundo as informações que chegou aqui até a nossa equipe de reportagem, uma discussão aconteceu em um bar localizado ali no bairro Jardim América, em nosso município, quando em determinado momento ali, um indivíduo acabou levando algumas pauladas na cabeça. A polícia foi acionada para poder atender essa ocorrência e quando chegou até o hospital municipal, onde a vítima estava sendo atendida, esta estava bastante desorientada. Trata-se de um homem, mas o nome, a idade não nos foi revelada. E segundo ele informou ali os policiais, ele estava lá em um bar, quando em determinado momento começou ali uma discussão com uma outra pessoa por conta de uma dívida. Em determinado momento aconteceu ali a agressão entre os dois. A polícia realizou ali rondas pela localidade no intuito de localizar algum suspeito e o indivíduo foi localizado por volta das 23 horas em um bar ali localizado no bairro Jardim América. Quando foi dada a voz de prisão a esse indivíduo, ele revelou que começou ali a discussão com essa outra vítima por conta aí dessa quantia de 350 reais. E segundo o suspeito de seus policiais, ele agrediu este outro homem com as pauladas na cabeça porque, segundo ele, primeiro ele tinha sido atingido na região da mão e conseguiu pegar esse pau do outro homem e acabou aí tentando se defender, segundo a justificativa dele, agredindo aí ele na região da cabeça. Então, diante dos fatos, esse suspeito foi encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil em nosso município onde estará aí sendo tomada as medidas cabíveis para esse caso. Então essa ocorrência aí sendo registrada no último final de semana em nosso município. E aí E aí